Eita! Isso é maior, eu sou Ferrari! Ninguém me segura, eu quero é ficar louco Se eu cair no chão, levanto pra beber de novo Equipe tá formada, todo mundo grandão Vou virar super herói, chama chama na prisão Ninguém me segura, eu quero é ficar louco Se eu cair no chão, levanto pra beber de novo Equipe tá formada, todo mundo grandão Vou virar super herói, chama chama na prisão Aumenta o som aí, e bota na prisão Que a galera quer rico e piseiro do paredão Aumenta o som aí, e bota na prisão Que a galera quer rico e piseiro do paredão Lucas Desainé, Samuel Sof Ferrari Tá só começando Chama Luciano da classe E ninguém me segura, eu quero é ficar louco Se eu cair no chão, levanto pra beber de novo Equipe tá formada, todo mundo grandão Vou virar super herói, chama chama na prisão E ninguém me segura, eu quero é ficar louco Se eu cair no chão, levanto pra beber de novo Equipe tá formada, todo mundo grandão Vou virar super herói, chama chama na prisão Aumenta o som aí, e bota na prisão Que a galera quer rico e piseiro do paredão Aumenta o som aí, e bota na prisão Que a galera quer rico e piseiro do paredão E o paredão Continua Vem Chama chama na prisão Cê pensa que me engana, né Juliana? Sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Eu te conheço como a tal de Rui Vinha do Rabidão Dançando o rei do Mandela, sei qual é tua visão As carinha de safada batendo o fofo do chão Oi Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo o rodo e não caio em qualquer papinho Deslizar, deslizar Vem jogando esse cordão e preparar Pode empar Vai ser só colocadão Deslizar, deslizar Vem jogando esse cordão e preparar Pode empar Vai ser só colocadão e deslizar Deslizar Deslizar, vem jogando esse mudão E preparar, pode ir pra, vai ser só colocadão E sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal de ruivinha do rabidão Dançando o rei, vou mandela, sei qual é tua visão Faz carinha destapada, batei de um pouco no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo o rodo e não caio em qualquer papim Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo o rodo e não caio em qualquer papim Deslizar, deslizar, vem jogando esse mudão E preparar, pode ir pra, vai ser só colocadão Deslizar, deslizar, vem jogando esse mudão E preparar, pode ir pra, vai ser só colocadão Deslizar, deslizar, vem jogando esse mudão E preparar, pode ir pra, vai ser só colocadão Deslizar, deslizar, vem jogando esse mudão E preparar, pode ir pra, vai ser só colocadão O bó chegou Samayun, 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 Samayun Chama! Chama! Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Tô de longe olhando o que ela faz com a raba Tô de longe olhando o que ela faz com a raba Senta concentrada Vai! Fica concentrada E se, cê tá concentrada Ela vai jogar o poder Ela vai jogar o poder Vem! Senta concentrada Fica concentrada E se, cê tá concentrada Fica concentrada Ela vai jogar o poder, ela vai jogar o poder Tô no bailão com o copão na mão Ela tá de longe, chamando a atenção No bailão, no bailão, no bailão Ela joga o budão Senta concentrada, fica concentrada Senta concentrada, fica concentrada Ela vai jogar o poder, ela vai jogar o poder Você tá consertado, fica consertado Ela vai jogar o poder, ela vai jogar o poder O pai chegou! Simplode Eu tô de loja olhando o que ela faz com a raba Eu tô de loja olhando o que ela faz com a raba Eu tô de loja olhando o que ela faz com a raba Eu tô de loja olhando o que ela faz Vem! Senta concentrada, fica consertada Fica consertada, fica consertada Ela vai jogar o poder, ela vai jogar o poder Vem! Senta concentrada, fica consertada Senta concentrada, fica consertada Ela vai jogar o poder, ela vai jogar o poder Tô no bailão, com o copão na mão Ela tá de longe, chamando a atenção Tô no bailão, com o copão na mão Ela tá de longe, chamando a atenção No bailão, no bailão, no bailão Ela joga o mundão No bailão, no bailão, no bailão Ela joga o mundão Tenta concentrada, fica concentrada Tenta concentrada, fica concentrada Ela vai jogar o poder, ela vai jogar o poder Tenta concentrada, fica concentrada Se ele senta concentrada, fica concentrada, ela vai jogar o poder, ela vai jogar o poder. Chama Sama Rousseff Ferrari O Pai chegou Não fique estressadinha, calma amor, não se esconha Não fique estressadinha, calma amor, não se esconha Você é tipo pantufa, em casa é gostosinha Mas fora passo vergonha, fora passo vergonha Tuts, 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 T Pra ela eu sou casado Se eu tô com duas, ela diz que eu sou safado Se eu tô com três, ela me chama de tarado E se eu tiver com mais? Calma, amor, tem pra todas Eu dou conta do recado Vem, paixão, dá um tempo Escute o que eu vou dizer Posso até ficar com ela, mas é pensando em você Posso até ficar com ela, mas é pensando em você Tuts, 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 tuts Quero ver Tuts, 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 tuts Quero ver Hoje eu fico com a outra Pensando em você Luciano Teclas Botando o trator Me chama na pressão O voz chegou Não fique estressadinha Calma, amor, não se espanha Não fique estressadinha Calma, amor, não se espanha Você é tipo panturpa Em casa é gostosinha Mas fora passo vergonha Fora passo vergonha Tuts, 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 tuts Se eu tô com uma, pra ela eu sou casado Se eu tô com duas, ela diz que eu sou safado Se eu tô com três, ela me chama de tarado E se eu tiver com mais, me calma amor Tem pra todas, eu dou conta do regado Vem paixão, dá um tempo, escute o que eu vou dizer Posso até ficar com ela, mas é pensando em você Posso até ficar com ela, mas é pensando em você Tuts, 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 quero ver Tuts, 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 quero ver Hoje eu fico com a outra pensando em você Tuts, 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 quero ver Hoje chegou Tudos, 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 quero ver Hoje eu fico com a outra pensando em você Eu sou uma Wilson Ferrari O boy chegou Bom demais Hoje é aniversário dela Já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem Quando tu tá na onda tu me chama de meu bem Comprei um lança pra barforar com ela Em cima da minha laje, tá com o meu, tá com nela Comprei um lança pra barforar com ela Em cima da minha laje, tá com o meu, tá com nela Tô loucão no doze, eu faço um movimento Que eu boto embaixo, boto em cima e boto dentro Dentro, dentro, boto em cima e boto dentro Dentro, 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 boto em cima e boto dentro Dentro, 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 eu tô loucão Eu boto dentro, 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 dentro Boto em cima e boto dentro O bairro chegou! Fez! Tcham! O bairro, hoje é aniversário dela Já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem Quando tu tá na onda, tu me chama de meu bem Comprei um lança pra baforar com ela Em cima da minha laje, taco o meu taco nela Comprei um lança pra baforar com ela Em cima da minha laje, taco o meu taco nela Tô louco no doce, tu faz o movimento Que eu boto embaixo, eu boto em cima e boto dentro Eu tô loucão e boto dentro Zerivan downloaders E quando você vai embora Minha vida chora querendo te ver E fica mais um pouco aqui Nem precisa dormir, fica mais um segundo Só pra gente amar A sua melhor posição Dá muito tesão Se envolve nega e não para Hoje eu vou te reencontrar Fazer você ficar daquele jeito Que a gente se amava Vem, rebola Vem, rebola Vou te machucar daquele jeito Que tu gosta Vem, rebola Vou te machucar daquele jeito Então Gatinha Só você Sabe rebolar E fazer com que eu quero Que eu quero Vem, rebola Vem, rebola Me apaixonar Gatinha Só você Vem, meu coração Vem me dar Reação devagar Se é maior Ferrari E é perto Explodiu Explodiu, Luciano Teclas Rebrosei Rebrosei no balcão parcialmente alcalizado Descansei Descansei o meu coração Apoiado ao concreto gelado Pedindo pro garçom completar Me afogando no choro E a saudade Não quer mais parar Eu tô aqui implorando Socorro Vem aqui me salvar Com seu HB20 2015 Completão Com bar condicionado E direção Perdoa esse homem triste Que te ama Me tira do balcão Me leva pra sua cama Com seu HB20 2015 Completão Com bar condicionado E direção Perdoa esse homem triste Que te ama Me tira do balcão Me leva pra sua cama 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 Com seu HB20 Com bar condicionado Com bar condicionado Com bar condicionado E direção Perdoa esse homem triste Que te ama Me tira do balcão Me leva pra sua cama 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 Com bar condicionado Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto